Música Estamos testemunhando uma atualização de todo o sistema terrestre. E aquele velho sistema, aquela velha energia agora está se desintegrando. E um novo sistema, uma nova energia agora está nascendo. E as forças da luz estão assumindo. E a humanidade agora está passando por uma mudança de consciência, consagrado amor. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E nesse momento é importante que você aprenda a proteger a integridade da sua própria energia. E isso é fundamental para você construir um novo estilo de vida. E todos nós somos responsáveis por gerenciar o seu próprio campo de energia de forma madura. E é hora de você erguer-se e levar este importante ensinamento para todas as pessoas que encontram. Quando você percebe que elas precisam ter também essa sabedoria como parte da sua própria maestria. E vocês, queridos, são mestres em treinamento em vários níveis. E se desejam entrar em sua completa maestria, é imperativo que comecem a agir como mestres agora. E Gaia anseia a cura do feminino sagrado. E se quiserem se qualificar nesse ciclo da terra, vocês não poderão mais continuar na velha vibração. É literalmente impossível lhe dizer algo que você já não saiba com a sua mente. Pois tudo que é conhecido já está gravado no seu interior. Mas o coração pode sempre receber isso com níveis mais elevados de compreensão. E ignorá-los é uma grande falha da sua parte do que simplesmente não os receber. Quando você se posiciona para receber essas energias, você também está recebendo a responsabilidade kármica que os acompanha. E é com grande amor e honra que compartilhamos essa sabedoria e essa verdade com você hoje. Ansiamos pelo seu retorno em plena consciência. Você está pronto, querido coração, para receber todas as chaves da sabedoria que necessitam conhecer e compreender na grande aventura da ascensão pessoal e planetária. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma chave para a ascensão pessoal. Desse imensurável tesouro, desse conhecimento lindo que eu aprendo e amo compartilhar com você. Leitura de uma das cartas de Maria Madalena Carta 105, página 150 Sois Sagrados Amados filhos e filhas do Espírito Materno Criativo coligado ao Filho, Mestre, Pai, Criador deste Universo e de tudo o que nele há. Vós sois a mais bela expressão da criação, feitos a imagem e semelhança do vosso Deus Pai e Mãe. Vós sois o resultado perfeito do equilíbrio entre as energias dos sagrados, masculino e feminino. Vós sois filhas e filhos perfeitos do enlance entre o amor inteligente e a inteligência amorosa. Vós sois o fruto da integração entre eletricidade e magnetismo. Vós sois a obra de arte perfeita da criação. Vós sois a glória e a coroa do casamento cósmico de vosso Deus Pai e Mãe. Vós sois reis e rainhas, príncipes e princesas das tantas casas de meu Pai, como disse Sananda e Usha há mais de dois mil anos do vosso tempo terrestre. Vós sois deuses e deusas co-criadores com as bênçãos do Criador e da Criadora. Portanto, façam jus a sua herança. Equilibrem seus sagrados masculino e feminino. Equilibrem suas energias no amor de vosso Deus Pai e Mãe e criem futuros gloriosos dignos das majestades que sois. Eu sou o Mestre Anada. Eu sou a flor da vida. Eu sou o Ísis. O I que move o Omo. Para que haja criação. Eu sou Maria Madalena. Consciência Crística de Sirius Alpha em equilíbrio energéticos dos sagrados masculino e feminino com meu amado Yusha. Lhes assistimos em Amor e Luz canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado em 10 de julho de 2020. Nós lhe enviamos nosso amor e nosso apoio em sua jornada para casa. E assim seja. Gratidão por assistir a este vídeo. Ouvir essa mensagem com o seu coração. E se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se no canal. E se você clicar no sininho e colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você acredita que sejam muito importantes para você. E lembre-se de contribuir com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. E você também pode nos seguir no Instagram SOS por Gaia. Se você quiser participar da Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição deste vídeo. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos com você. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Tchau. 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 Tchau.